Hoje eu queria que você aprendesse a como voltar a se reconhecer quando você olha no espelho. Então eu vou te dar uma dica fundamental e que talvez você fique um pouco espantada com o que você vai ouvir. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Flávia Mariano, eu sou coach e hoje, papo é sério aqui, né? Papo é sério, eu tô bonita, tô gata, mas papo é sério. Bom, eu quero falar com você sobre essa imagem que você tá vendo no espelho todos os dias. Quem é essa pessoa que você vê, mas você não conhece? Que todo dia de manhã você olha e você fala, quem é? Às vezes você vai numa loja experimentar uma roupa, você experimenta a roupa, mas você não se olha muito bem no espelho não, entendeu? Porque você não tá gostando do que tá ali. O que que tá acontecendo com essa pessoa? Como? Como que eu cheguei a esse ponto, Flávia? Como que eu me deixei perder tanto? Calma. Eu também já estive aí onde você tá. Eu sei que às vezes a dor parece muito grande, eu sei que às vezes você tá tão perdida que você não consegue imaginar que aquilo ali tem uma saída. Mas tem. Tem. É possível você voltar a olhar no espelho e falar assim, essa é a pessoa que eu quero ser. Essa é a vida que eu quero viver. E como que eu faço isso, Flávia? Com uma coisa muito simples, com humildade. E eu te falo isso do fundo do meu coração, eu te falo isso com toda a minha humildade e te falo isso também com toda a experiência, né? De quem passou por isso e de quem trabalha com isso, né? Quantas vezes eu tentei sozinha e eu não consegui? E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque às vezes a gente não é humilde pra dizer, sozinha eu não tô conseguindo. Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso de alguém que me ajude. Só que a gente tá tão perdida, a gente tá tão frustrada com a gente mesma, que a gente acha que se a gente pedir ajuda, se a gente buscar uma orientação, a gente simplesmente vai se afundar ainda mais. E não é verdade. A gente às vezes tá tão irreconhecível pra gente mesma que a gente não sabe nem por onde começar a buscar ajuda. E pior de tudo, o mais grave, muitas vezes a gente nem sabe que tem ajuda. Um dia desses, uma pessoa falou assim pra mim, Flávia, isso que você faz é muito legal. Eu nunca na minha vida ia imaginar que tinha um coach pra melhorar a autoestima, uma pessoa que pode ajudar a gente, sabe, a se sentir melhor de novo. A gente não tem que fazer isso sozinha não, assim, emagrecendo, caçando emprego melhor. Não, não. Tem uma pessoa que te dá ferramentas pra você poder fazer isso. Muito legal também as pessoas que chegam e falam assim, Flávia, eu não sabia que tem um profissional que, que pode mediar o casal, que pode ajudar o casal a sair daquela briga, daquele labirinto que fica andando, tentando resolver sozinha entre quatro paredes. Então nós temos que ser humildes de dizer, sozinha não estou conseguindo. Não adianta você comprar roupa da moda, não adianta você comer, não adianta você viajar. Se você não voltar a se reconhecer no espelho, você não consegue caminhar em nada na sua vida. A sua vida vira uma vida medíocre, mediana, vira uma vida fraca. E você não tá aqui nesse mundo pra isso. Você tá aqui nesse mundo pra brilhar, pra ser a sua melhor versão. Então se você, nesse momento, não se reconhece no espelho, sim, sim, eu vou falar do curso de autoestima, sim. Porque tem mulheres que estão a ponto, sabe, de explodir, de tão perdidas que estão se sentindo depois da maternidade, depois do casamento, depois de, sabe, ter que fazer uma mudança profissional, por viver a vida que tá vivendo a vida que o pai queria, que a mãe queria, que o marido quer, e se perdeu e não consegue voltar, entrar nos trilhos de novo, tomar as rédeas da própria vida. Olha pro lado, todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, todo mundo tem um monte de qualidade, a pessoa olha pra lá mesmo e fala, o que que é isso? É todo mundo bom menos eu? Já funda ainda mais. E não tenha humildade, porque tem vergonha de buscar ajuda. Então esse assunto é muito sério, é muito grave. Se você sente isso dentro do seu coração, e sim, eu vou falar sobre o curso de autoestima, de quatro semanas, pelo WhatsApp, todas as informações estão aqui embaixo, tá, pra você fazer a sua inscrição. E eu quero você nessa turma de agora, porque é muito importante, é muito importante pra você, que você seja humilde de admitir que sozinha você não tá conseguindo, que não vai ser a saídinha do final de semana, a roupa nova, o elogio que você vai ficar implorando pro marido, que vão fazer com que você volte a se reconhecer no espelho, para de sofrer, não precisa ser assim. Não precisa ter vergonha. Eu já tive, eu achava que se eu admitisse, eu ia ser mais fracassada ainda. Esse vídeo tá muito longo, é um assunto que me toca muito, que eu falo com muito amor, com muito carinho, porque cada mulher que recupera a sua autoestima, pra mim, é um prêmio. Então, eu realmente amo fazer isso. Então, eu espero você, você que tá me assistindo, esquece todo mundo, esquece o mundo. Eu espero você, na próxima turma, do curso Grupo de Autoestima, pelo WhatsApp. Tá bom? Beijo enorme, fiquem com Deus, nunca desistam dos seus sonhos, e nunca desistam de voltar a se reconhecer no espelho, porque você é a melhor versão de você mesma. Você não pode ser outra pessoa. Só pode ser você. Tchau.